Meus caros amigos, vou apresentar-vos os meus convidados. Eu pertencia a uma geração musical, eu digo geração musical porque alguns deles eram mais velhos do que eu. Que foi uma geração musical que curiosamente partiu de dentro dos muros da Universidade de Coimbra, do Fado. Mas o Fado de Coimbra já nessa altura, através de alguns dos seus grandes escultores, já se baseava muito na música tradicional. O Tenkur, o Menano. Depois de tudo isso, essa geração partiu, mas sobretudo partiu da música tradicional. Para fazer o quê? Aquilo que mais tarde foi designado, e corretamente na minha opinião, música popular portuguesa. Porquê música popular portuguesa? Porque fundiu, fez uma fusão das diferentes modas, dos diferentes ritmos da música tradicional portuguesa. E essa fusão, na minha opinião, fez a música popular portuguesa. Mas depois, há neste momento uma geração, eu diria muito mais nova do que a minha, que partiu na cena da música popular portuguesa, e eu acho que nesta altura já se pode chamar moderna música popular portuguesa. De hoje convidei um grupo que é da minha predilação, que vai nesse caminho, e que os vou apresentar e vocês os vão ouvir. Se chama Boêmia. 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 Que viram pernas de fogo voar Somos os filhos do vento Somos os filhos do mar Somos os filhos dos filhos Dos peregrinos do mar Em vagas e tempestadas Arranques e turbilhões Bateram fortes saudades Dentro daqueles corações Há custo a fome comidos Pelos curto engasgados Alimentando torrigos Os pães do mar saltar Somos os filhos do vento Somos os filhos do mar Somos os filhos dos peregrinos do mar Arran, arradar, arra Arran, arradar, armen... Arerarerarera 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 Nunca perdendo a coragem Nas luzes longas e escuras O candado a piscos salvar-se De monstros e criaturas Por ilhas e continentes E foi tão longe a travessia Que se cruzaram as gentes Na chenda luzófobia Somos os filhos do vento Somos os filhos do mar Somos os filhos do vento Somos os filhos do mar Somos os filhos do vento Somos os filhos, os filhos Dos peregrinos do mar Dos peregrinos Dos peregrinos do mar Muito obrigado, vamos aproveitar estes instantes Para apresentar os Bohemia Piedra e Direção Musical, Marco Ferreira Bateria, Patrick Simeão Percussões, Eduardo Salgueiro Acordeão, Hélia Silva Viola Baixo, Vasco Ribeiro Na flauta, Isa Peixinho Eu sou o Rogério e nós somos os Bohemia Vou-vos pedir, quero ouvir este mar de gente a cantar Vamos acordar os peixes do rio, é muito simples Arerarera, arerá Mais uma vez, vamos experimentar, isto é simples Arerarera, arerá Tá melhor, tá melhor Arerarera, arerá Arerarera, arerá Estão quase a acordar os peixinhos Arerarera, arerarera Só mais uma Arerarera, arerarera Arerarera, arerá Maravilha, maravilha, muito obrigado, vizinhos Arerarera Areram Arerarera Arerar Areru Obrigado.